E aí galerinha, beleza? Chegando com mais um vídeo, vídeo de hoje falando aqui sobre o nosso canal, falando como que começou, como que deu certo, beleza? Galera, chega aí, já chega deixando o like, agradecer aos inscritos, tamo junto é nós, galera que tá se inscrevendo aí, agradeço, tamo junto. E a galera que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa like no vídeo, aí nós agradece. Falar também aí do comentário do Fabinho Filho do Sertão, comentou no meu vídeo, é isso. E capa nova aí, 2021, renovei a capa, tá escrito aí, Deus abençoe, então é isso, bora pro vídeo. Começar aqui mostrando aqui um vídeo que eu fiz, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui do canal. É, eu vou descer aqui, ó, rolar pra baixo aqui. O primeiro que eu postei que começou a dar certo foi esse daqui, ó, Tiringa vs Dudu, irmão de Brutinho. É, esse vídeo aqui eu postei com, tipo, dois dias, eu vi que já tava com 400 mil ações. Aí eu segui aqui e falar desse vídeo aqui, ó. Depois postei esse aqui, Charles Tiringa vs Fabinho Filho do Sertão. E o primeiro vídeo que eu fiz falando quanto que o YouTube ganhava foi sobre o Fabinho aqui. Sobre o Fabinho, Fabinho Filho do Sertão. Esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui foi o vídeo que ele comentou, o próprio Fabinho. E aqui comentou, foi o primeiro vídeo que eu fiz falando quanto que o YouTube ganha. E, tipo, não saiu do jeito que eu queria, foi o primeiro, tipo, bastante tímido ainda, não falava coisa com coisa. Vou clicar no vídeo aqui. Se eu pôr a tela em pé aqui pra ver. Aqui, ó. Vamos ver aqui, comentário. Aqui, ó. O próprio Fabinho veio aqui e comentou. E, tipo, quando eu fiz esse vídeo aqui, não saiu do jeito que eu queria, algumas pessoas entenderem o que eu tava falando, que o Fabinho ganhava, tipo, 20 mil reais. É que eu fiz pela mínima e pela máxima. E as pessoas interpretou pela máxima. Que é o valor máximo que ele podia ganhar. Porque, no caso, ele já tava com mais de 300 mil inscritos. E ele mesmo veio aqui e comentou daqui, ó. Deixa eu ler aqui o comentário que ele fez. É, meu velho, sua matemática tá igual a minha mesmo. Tu acha mesmo que se eu venhasse isso tudo, eu teria vindo em redes sociais pedir celular? Ele completou a frase aqui, ó. Então, estude mais um pouquinho sobre o tipo de vídeo. Ou procure um conteúdo que você tenha domínio. Tenho certeza que você vai ser melhor. Um abraço e boa sorte. Isso foi o que ele comentou aqui. Teve umas pessoas que... Tipo, quando eu comecei o canal, eu fiz esse vídeo aqui sobre o Fabinho. Começou, tipo, xingar aqui. Falando que o canal era lixo. Esses negócios aí. Sempre tem alguns que falam isso. Beleza? Não é comentários negativos que vai me abalar. Que vai fazer eu parar com o canal. Não é isso que vai fazer. Beleza? Então, pra esclarecer aqui. Esse vídeo. E como ele falou aqui. Comentou no meu vídeo aqui. Falou que eu tinha que estudar. E fazer esse tipo de vídeo. Aí eu postei outro vídeo aqui. Aí eu vim. Deu uma estudada. E fiz esse vídeo aqui, ó. Que é o segundo vídeo que eu fiz sobre ele. Sobre o Fabinho. Estava esperando ele bater aqui. As 100 visualizações. Pra mim fazer esse vídeo que eu tô fazendo agora. Beleza? Então, isso aqui foi um vídeo que eu fiz. Como aquele lá não saiu do jeito que eu queria. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Depois que ele comentou lá. As pessoas também comentou. Negativamente. Mas eu já tava decidido que eu queria fazer. E fiz outro vídeo aqui. E esse vídeo aqui deu bom, ó. Hoje. Já passou até. Daí 100 mil visualizações. Já tá aqui com 103 mil visualizações. E foi aqui apostado há um mês. Eu não sei como que aconteceu. Eu sei que eu fiz. Resolvi fazer de novo. Fiz o vídeo e... Tipo, com dois dias que eu tinha feito. Já tava com, tipo, 5 mil visualizações. Tipo, eu não sabia fazer o vídeo. Como que faz pra ele viralizar. Como que faz pra ele ganhar visualizações. Eu só fiz sem saber mesmo. Tô aprendendo. Tô estudando bastante. E não domino ainda o... No caso, a plataforma YouTube. Tô aprendendo. Vou vendo outras pessoas falando e vou aprendendo. E eu fiz esse vídeo aqui. Eu não sei como que aconteceu. Eu só sei que aconteceu. Foi exatamente esse vídeo aqui que fez com que eu chegasse aqui nos mil inscritos. E as 4 mil horas de visualização. Nesse vídeo aqui falando sobre o Fabinho aqui. Quanto ganha Fabinho, filho do sertão. Depois da polêmica com o Charles. Aquela polêmica lá do celular. E foi esse vídeo aqui que fez eu atingir aí as metas rápido aí. Antes de um mês. Quando eu postei esse vídeo aqui. Os dois primeiros vídeos. Antes de bater um mês. Cheguei na meta aí dos mil inscritos. E das 4 mil horas. De visualizações aqui. Entendeu? Aí eu tava esperando pra fazer esse vídeo aqui. Hoje o vídeo tá aqui com 103 mil visualizações. Esse é o segundo vídeo. E foi o vídeo que deu bom aqui pra... Começar aqui. E pra acelerar... A meta aqui. Que tem a meta aqui do YouTube. Pra poder pedir monetização. E graças a esse vídeo aí. Agradecer ao Fabinho. Que veio aqui no meu vídeo comentar. Não sei se ele quis criticar. Não sei. Eu só sei que... Mesmo as críticas que vieram falar no primeiro vídeo que eu fiz. Pra mim eu me interpretei de uma maneira positiva. Pra mim foi de um... Peguei da maneira positiva. Que era pra mim estudar e... Fazer melhor. E eu fiz esse vídeo aqui. E deu bom. Hoje tá com 103 mil visualizações. E... Agradecer aos inscritos. Tamo junto. É nóis. Agradecer de coração. Tá aqui. Eu já tenho hoje aqui... 1.510 inscritos. No canal. Tamo junto. É nóis. Isso é só o começo. Não vou falar de metas ainda. Tô só no começo. Tipo... Vou deixar pra me falar. Quando eu for mais na frente. Quando eu tiver aí... Mais inscritos. Quando eu tiver... Dominando mais um pouco aqui a plataforma. Aí eu vou começar a falar... Do meu projeto. Beleza? Já tem projeto na cabeça. Até quando eu comecei já tinha. E dessa vez deu certo. Deus abençoa. Tá escrito aqui na capa aqui. Tamo junto. É isso. E... Quando eu comecei esse canal aqui... A meta que eu tinha... É tipo... É um ano. Um ano. Pra você fazer a meta dos mil inscritos. E dar as quatro mil horas. Quando eu comecei assim... Eu vou começar com esse canal. A minha meta era essa. Tipo... Quando eu comecei a postar mesmo. Foi dia 11. Dia 11. Dia 12 de dezembro. E a minha meta que eu falei aqui pra... Comentei. Era pra... Tipo... Em dezembro do ano que vem. No caso de agora 2021. Era em dezembro. Eu já tá com essa meta. Só que... Por causa desses vídeos aí que eu fiz. Aconteceu muito rápido e... Antes do... Antes do dia 11 de janeiro. Já tava... Já tava com a meta feita. Os mil inscritos e as quatro mil horas. Assistido aqui no canal. E agradecer a galera que tá se inscrevendo aí no canal. Tamo junto é nóis. E é isso. Não vou parar. Vou continuar fazendo o vídeo aqui. Postando o vídeo por enquanto. Só tá dando pra mim... Tipo... Fazer vídeo aqui. Editando. Gosto muito de editar já. Faz um tempo que eu edito. Comecei no Free Fire. Mandar um salve aí pra galerinha. Do Free Fire aí. Tem uns... Muita gente aí que eu conheço. Conheci através do Free Fire. Tamo junto é nóis. Falar pra galera e os inscritos aí que tá chegando. Vou começar a gravar vídeo. Tenho várias ideias aqui. Tenho projeto de gravar vídeo. Já tá tudo aqui no projeto. Mas por enquanto não tá dando pra gravar. Beleza? Não tem um material pra gravar. Mas tô continuando aqui editando. Tô com o celularzinho aqui. Dá pra fazer edição. E é isso que eu tô fazendo. Por enquanto é o que tá dando pra fazer. Beleza? Tamo junto é nóis. E é isso. Então é isso aí galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Falando aqui sobre um pouco o canal. Falar pra galera que quer... Alguma meta que você tem. Algum sonho que você tem na sua vida. É não dar ouvido pra quem critica. Pra quem quer criticar você. Pra quem quer falar mal de você. Pra quem quer te desanimar. Não dá ouvido. Segue seu próprio sonho. Seu próprio a meta. Só quem sabe a hora certa mesmo é Deus. Na hora que ele abençoar. Vai acontecer. É isso. E se não aconteceu ainda. Não desanima porque vai acontecer. E o conselho que eu te dou mano. Que eu dou pra galera que quer insistir no sonho. Que você tem um sonho aí. Que quer realizar seu sonho. É... Não desistir. É... E enquanto não acontecer. Se prepara mano. Vai se preparando pra quando acontecer. Beleza? Pra quando Deus abençoar. Você tá bem preparado. Beleza? Em vários sentidos. Tá preparado em todos os sentidos. Pra quando Deus abençoar. Você não chegar aí. Chegar a cair. Por causa de crítica. Por causa de gente que quer te desanimar. Beleza? E essa é a minha dica. Tamo junto é nóis. Tá postando vídeo aqui. No mínimo aí três vídeos por semana. Tamo junto. Beleza? Tamo junto é nóis. E até o próximo vídeo.